Paraguassuense PQ para depois e de! O Paraguassuense! Salve ao Paraguassuense! E o rapaz está mais tarde, é os 46 minutos do segundo, tinha que ser dramático o dancedor de Paraguaçu Paulista, tinha que ser assim, tinha que ser dramático, Anderson garoto Anderson de cabeça, sacale a monta quem liberou o grupo, faz a festa galera em Paraguaçu, Anderson Anderson, ele foi o melhor, de ouro, desceu a cabeça de ouro, vale a permanência do Paraguaçu, mas que coisa linda, mas que coisa linda, Anderson, Anderson, faz a festa amigo meu, tem que botar fé, eu disse, é botar festa nesse alomão, Anderson subiu no alto, no colo, de cabeça, olha, dava a impressão que Marcos Gata, desceu todo o mundo, na área da equipe do comercial, tocou a festa, um gol inacreditável, aqui no alto, na cabeça de Anderson, fazendo imenso, e é para vocês que era melhor nesse segundo tempo. E tem mais uma foto.